Fala minha galera, começando mais um vídeo galera, aqui no canal M.P. E hoje, a pedido de inscrito galera, eu vim em Amélia Rodrigues, próximo a 24km de Feira de Santana, eu vim mostrar a cachoeira de Amélia galera, ó Pra vocês verem aqui, eu amo Amélia Rodrigues, tô aqui com o meu parceiro Kevin, meu parceiro aqui de gravação Galera, vou mostrar como chegar na cachoeira, eu vim aqui nessa cachoeira galera, em 2019, mais ou menos, tem muito tempo, disse que mudou agora né? Já foi no cachoeira Kevin? Não, nunca foi não? Já acho que já, eu acho que já Mostra aí, em qual cachoeira Kevin tu foi? Minas Gerais Quer ir aqui conhecer essa de Amélia Rodrigues? Claro, é claro Bora então, aqui galera, ó Aqui ó, Amélia Rodrigues, vambora viu Galera, bora lá viu Pra cachoeira de Amélia Rodrigues Tem muito tempo que eu vim aqui, eu vim aqui uma vez em 2019 E não sei de nada, oi Isso aqui é o que? Uma cidade, a cidade de Amélia Rodrigues aí Ah Aí não vou lá no centro não, fica lá pra baixo Ih rapaz, pra onde é? Acho que é pro lado de cá E é grande Amélia Rodrigues, viu galera? Galera, peço a vocês que deixe o like, o seu comentário Viu? Tô aqui gravando, viajando Aí galera, mostrando aqui pra vocês aqui a cidade de Amélia Rodrigues Vamos prontar aqui o gabate Acho que é aqui É galera, é aqui Eu me lembro, é pela aqui que vai pra cachoeira Ah, eu acho que cachoeira de Amélia Eu acho que cachoeira de Amélia Poi Cachoeira de Amélia Fala meu chefe, bom dia Cachoeira, a cachoeira fica aonde meu patrão? Pode descer direto Dá pra ir de moto? Tá É perigoso pra ir, homem? Não, não, não Direto aí, né? Aqui galera, aqui é o caminho Eu desliguei a moto pra parar de barulho Aqui Chegando aqui na cachoeira Pra você ver o que paisagem linda, viu galera? Galera, quando eu passei aqui em 2019 Era tudo Tipo, não tinha essa estrada Entendeu? Não tinha essa estrada Era tipo uma vareta Uma vareta, né? Aqui é pé de... Olha lá o que? Olha assim Hã? Amumatacalco É, põe a vara de bambu aí, ó O outro tá me dando um susto aqui no meio do mato O ave marinha Era que era tudo mato Tudo mato, um lato, um lato Aqui não tinha essa estrada O cara me mostrou a foto ali Você viu que lindo? Aqui, ó Aqui, quando chegava aqui Tinha essa vareta aqui, ó É isso mesmo, ó Vambora de moto Olha a galera aqui, ó Já tá vendo o rio aí, ó? Tô Lindo, né? Você tem peixe? Água clarinha, cara Olha lá Até até pra beber Água clarinha Eu amo a natureza Natureza, né? Olha lá, ó Calma, vamos... Galera, vamos... Vamos filmar ali embaixo, viu? Nós vamos filmar Pode ficar tranquilo, galera Só tô passando aqui em moto Pra ver como é que é Ó Ih, rapaz Ó, para isso aqui Hã? É grande Ó lá, ó Olha a galera É o que, rapaz? Alex Sabe como é de cair? Olha lá, galera Que coisa linda A cachorrinha de Amélia Rodrigues Vamos descer aí de moto aí, certo? Vamos lá ainda Peço a vocês, galera Que deixa o like, galera Deixa o like Porque eu larguei de trabalhar, galera Certo? Larguei de trabalhar Pra vir aqui mostrar Essa natureza pra vocês Essa linda beleza Galera, eu queria pedir a vocês Uma... Se vocês puderem ajudar aí Com o Pix Falou Uma viagem dessa É... Depende de gasolina Depende de óleo Depende de manutenção Então eu largo de trabalhar Pra vir gravar Pra vir gravar pra vocês Entendeu, galera? Então se vocês puderem ajudar aí Qualquer valor Eu vou deixar aí o QR Code aí Em cima Aí na tela Certo? Só precisa colar o celular Só precisa colocar o celularzinho, tá? Senão eu vou deixar aqui o... A chave do Pix Na descrição E tá aparecendo na tela aí pra vocês Se vocês puderem ajudar Com qualquer valor E se você quer que eu grave Em qualquer cidade Só precisa você comentar aí embaixo Viu, galera? O comentário de vocês É muito importante Quero agradecer a Nildo Um cara que me deu Bastante força Que na verdade Eu só tô gravando Um vídeo de natureza Por causa dele, tá? Por causa dele E a esposa dele Mandar um abraço Pra eles dois aí Viu, galera? Vambora Tô aqui com o Kevin Acho que para aqui, viu, Kevin? Até você, não foi? Fez um Pix lá de dois reais, não foi? Já ajudou Já ajudou Então agradeço muito, galera A vocês que puderem E eu deixei que ir pra escola Pra vir pra casa Não, deixa eu não Você tem que ir meio-dia pra escola Tá, tá Olha Pra não me complicar Dizer que você tá vindo pra cá E perdendo escola Ai, ai Um dia de aula Um dia de aula, não Dá pra ir de moto? Quer ir de moto? Aqui tem uma moto Tá Olha, galera Parece que tem uma barraquinha aqui Não tinha isso aqui, galera Não tinha, velho Tá lindo Calma é que eu vou parar de filmar aqui, galera Vou mostrar pra vocês direito aqui, tá? E agora eu vou tirar a câmera aqui do capacete Galera, já tô aqui na cachoeira Certa a cachoeira Como você viu aí Tô aqui com o meu parceiro Kevin Já Trocamos roupas Já trocamos roupas aqui Como vocês estão vendo Certo? Isso é o vestido de sua mãe É o vestido de sua mãe Já viu na cachoeira? Já viu na cachoeira alguma vez? Nessa aqui já veio? Não O que que achou? Do pouco que a gente tava ali Que você olhou por cima Ótimo Na natureza é linda Hein? É linda É isso aí, vamos embora Galera Aí, galera Explicando melhor o negócio do Pix Galera Eu peço a ajuda de vocês, galera Que pra mim vim, né? De Feira de Santana pra cá Eu gastei combustível Gastei óleo Essas coisas, tá? Mas se vocês puderem ajudar aí Com qualquer valor Tô deixando o QR Code aqui Tô deixando a chave do Pix aqui O QR Code vai ficar aqui em cima, galera É só colocar o telefone, tá? Qualquer valor ajuda Viu? Pra mim poder fazer esse tipo de viagem Eu tenho vontade de gravar Lejorro Vontade de gravar em Tiúba Capim Grosso Mairi Baixo da Roça E aí, você tem coragem comigo? Se as pessoas ajudarem? Por fé em Deus Por fé em Deus Tem mesmo coragem de ir? Claro De viajar de moto? Sim Hã? Sim Parece que tá com vergonha Aí, galera Viu? Qualquer valor aí Serve Quero agradecer a Nildo mais uma vez E vambora aqui Largar de enrolação E mostrar a cachoeira de Amélia Rodrigues Pra vocês Vambora Aí, galera Ó Agora esse barulho Não é minha câmera não Tá? Esse barulho é a cachoeira mesmo Oi? Pode ir na frente, Kevin Vai devagar, menino É pra entrar Hã? É pra entrar Você que sabe A cachoeira é sua, menino A cachoeira é sua Você pode o que quiser Ó, já deixei minhas coisas aqui Ô, Nina É, Nina É, Nina Dona Nina Como é que tá, madame? Cadê a senhora? Aqui, galera? Aqui, galera Já conversei com ela aqui A senhora da barraca Tudo bem, madame? Tudo bem Como é que tá, madame? Com o nome da senhora? Tá, galera Vou mostrar Vou mostrar essa aqui A primeira, tá? Será que é a câmera Na cama d'água? Não, não vou botar A câmera d'água, não Por que você quer Que eu bote a câmera Dentro da água? Você é doido, gente? Não, se você quiser E a gente não sabe Não, não vai botar Dentro da água, não Ó, galera Aqui, antes De eu mostrar A cachoeira Direito pra vocês Ó Aqui, ó Certo? Que coisa linda, galera Ó Depois nós tira a foto Falei pra você tirar uma foto ali Pra nós ver Você ali na imagem Vai lá Cuidado Eu já andei Em muitos lugares difíceis Já O que você que tá achando A cachoeira? Ó Galera E a cachoeira é pública, galera Qualquer pessoa pode vir Ó Que linda, galera Aqui é a primeira caída, tá? Depois tem outra ali, ó Que ela é mais forte, tá? Ô, Márcio Oi Mas ela é diferente, né? Como? Uma vem de um lado A outra vem de outro É, de sério Que essa Que essa caída, galera É de uma fonte Uma fonte não Vem de um lugar E aquela outra caída Vem de outra, ó Tá? Ó, galera Aqui, ó Aqui é o Salvador Gelada Agora gelada Ó, galera Vambora mostrando aqui Pra vocês Ó, a pedra é lisa Não vai cair, viu? Não vai cair não Se o samba tá muito longe Ó, galera Tô subindo aqui Ó Que linda caixinha, ó É grande É muito grande Muito grande Lindo, galera Linda, linda, linda Vamos beber uma água aqui pra ver Filma aqui Filma aqui Filma aqui, ó Bebendo água A mulher diz que é doce A mulher diz que é doce A mulher diz que é doce Água docinha, velho Quer beber? Quero ver como é Vai lá Bebe um pouquinho aí, menino Pera aí, deixa Cuidado, vá Cale aqui pra você Vai ver Vê você que de água Não sabe nem pegar água na mão Vira pra cá Pra pessoa ver você bebendo É uma água normal Uma água normal Gostou? Calma que você vai tomar banho Pera aí Vamos mostrar aqui a outra, galera Ó, galera Tem que tomar cuidado Pra pessoa não cair Vem devagar, rapaz Ó Ah, vou tomar banho Tem que tomar cuidado, galera Por causa do lino, né Vem, ó Traz a mão Traz a mão Traz a mão pra tu não cair, rapaz Vai Vai achando que já é homem Vai achando que já é homem Calha Faça vergonha Ó lá, ó Ó lá, ó Ó Ó Vai achando que é homem Ó o arturismo aí, galera Ó Tô parecido Hã? Tô pior do que o véio É? Galera Ih, é bem organizadinho aqui, galera Ó Bem organizadinho Muito bem organizado, galera Lindo, lindo, lindo mesmo Tá de parabéns As pessoas que cuidam, né? Que nem a A moça ali Que eu esqueci o nome, ó Esqueci o nome dela Que cuida, né, galera É Nina E como é? Nina Nina Não, não é Nina Não é Ninja Nina Não é Ninja o nome dela É Nina Nina É Nina Galera O que eu vou mostrar aqui agora É a segunda queda Tá? Que é mais forte Disseram que vem de outra região Aqui, ó Linda, galera Linda a imagem, ó Pra vocês aí, ó Ó o fim de piscina É... Quer tomar banho? Claro Vá Pode ir Tira a camisa Tira a camisa Eu não vou tomar banho, não, galera Joga Ó, pra não cair, viu, menino Aí, galera Que coisa linda, ó Deixa eu tentar ir pra ali Aqui, ó Vai, vai Filma no cab Tomando banho aí, galera Que coisa linda, galera Que coisa linda, rapaz Só o Canaime Pereira Pra mostrar isso aqui, rapaz, ó Ó a senhora Amélia Rodrigues, galera Amélia Rodrigues Vai Vai Senta aí Vai, rapaz Senta aí, né Senta aí Senta aí Senta Que beleza, galera Ó Vai Vai mais Quer ir pra ali, ó Galera, tem que tomar cuidado Por causa das pedras, tá Porque é lisa E você pode cair e se machucar Ó, galera Ó o ouro que machucar, ó Brilhando aí, galera Aqui, galera Vai Ih, ó Deixa ali, ó Quer tirar foto, é? Tá roado É que quer tirar foto Agora Olha Olha, olha Quase caio Quase caio Tá imaginando ali, ó E aí, gostou? Amei Ó, galera Eu vou gravar lá em cima, tá? O vídeo Eu vou finalizar o vídeo lá em cima, viu? Pra mostrar pra vocês Aí, galera Vambora Já mostrei a sua linda beleza pra vocês Ó, galera Que coisa linda, galera Ó Olha pra isso aqui, galera Deixa, deixa Não, não, não vem, não É riscado Aqui é riscado Deixa eu ver Aqui é pra dar de liga Bora Bora gravar lá em cima Pra mostrar Bora Bora gravar lá em cima Pra mostrar as pessoas Coisa maravilhosa, galera Eita Que eu tô lindo, rapaz Deixa o like, galera Pra eu poder gravar mais esse tipo de conteúdo pra vocês Viu? Ó, galerão Amélia Rodrigues Bora Bora Gostou? Bem Demais Gostou mesmo? Amém Você recomenda para as pessoas? Sim É ótimo Convido as pessoas Dá uma refrescância Tá com frio? É porque a água é muito fria aqui, né? É Vambora Olha, galera E não vou tomar banho, não Porque eu não gosto de tomar banho Olha, galera Tem uma ponte Dá vontade de botar a câmera Vem d'água, por favor Bota o tiro Bota o nada Rápido Bota o nada É doido, é? Só vou botar água Não 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 Vambora Aí, madame Gravei A senhora disse que é duas caídas, né? É Que aquela é de uma região E a outra já vem de outra Que as pessoas falam, né? Que é aquela ali, galera Ô, moça Quando eu chegar lá em cima Como é que eu faço? Você sabe aqui de novo Aí que tem uma descida Aí você desce Aí tem uma bacia Que tem um buraco de valdirene Buraco de valdirene E dá pra tomar banho lá dentro? Tá Dá Quer tomar banho lá? Pode ser Quer tomar banho lá, não? É técnico, já Não tô nada Eu tô ótimo Tá ótimo? Bora lá, então Ô, galera Vou mostrar aqui Uma imagem linda pra vocês, ó Bora, Kevin Vou mostrar uma imagem linda pra vocês Então, peraí Aguenta aí Não para de assistir o vídeo, não Calma aí A imagem mais bonita que você vai ver Da cachoeira é essa aqui, ó Galera É Quando você chegar aqui Quando você vir aqui Na Melhor Rodrigues Nessa linda cachoeira Ó, Kevin Que coisa linda, Kevin É lindo? Não é? Vamos mostrar as pessoas? Pode Ó É pra ir? Pra ali Galera, quando você chegar aqui E ver aquela moça ali Você disse que ia assistir o meu vídeo Que viu ela no meu vídeo, tá, galera? Olha que coisa linda, galera Ó Fica aí, Kevin Eu não sei se tem cobra Aqui é um leiro, viu? Ó, galera Que coisa linda Mas não é só paisagem, não É outro Olha, galera Que coisa linda Maravilhosa, galera Ó Tudo isso faz parte da cachoeira de Amélia Rodrigues, galera Me disseram que tem uma fonte aqui De... Como é o nome da fonte, Kevin? O buraco de Valguirene Galera, onde é Eu não sei Eu não sei, galera Galera De certo que a paisagem mais bonita Que vocês vão ver aqui agora, ó Ó, que lugar lindo, galera Maravilhoso Maravilhoso Ó pra isso aqui Ó, galera Que é que tá descendo aqui Ó, galera Ó Eu acho que essa aqui é a... A fonte, né? A fonte da Mariana que fala, parece Aqui, Kevin Eita Coisa linda, galera Coisa linda, maravilhosa Olha pra isso aqui, olha Alô, Nildo Você tá assistindo esse vídeo aí, Nildo Que que você achou, Nildo Olha pra isso, galera Que coisa linda Olha pra isso Eu fico lindo, galera Mostrando a paisagem dessa pra vocês, olha Eu nunca me vi tão lindo Na marca disso, olha, galera Vem aqui, Kevin Vem aqui Pra você ver também Sinto essa adrenalina Sentir A natureza Olha, galera Ah, tô com medo Ah, tô com medo Tô com medo Venha Traga a mão logo Não, não é pra pular não É doido Me dá a mão Não, rapaz Venha Não Vem, rapaz Vem logo Não, não é pra você ter pulado nada Eita, Kevin Olha a Maria agora, galera Olha a Maria Olha a Maria O coração agora foi pra mente Eita Que agora o coração foi na lua Olha a Maria Olha a Maria, galera Tô descendo aqui Eita Que coração agora saiu Mas não saiu Vou pra ali, ó Vem devagar Vem devagar Vem se arrastando Eu tenho medo de altura, viu, galera Aê A ave Maria Oxê Eita Ué Eita Que Olha a mulher lá Olha a mulher lá embaixo, ó Dando tchau lá, ó, galera Ó A ave Maria alto de baixo É alto de mar, menino É alto de mar, menino Oxê Eu vou lá, nada É alto de mar, madame Vem Eu mesmo Vem, Kevin Aqui já tá demais Vem Aqui tá ótimo Ó, galera, ó Caralho Ó, galera, ó Minha paz Isso aqui é altura, galera É alto de mar, madame Olha a mulher lá, galera Oi Oi Vamos pra lá, ó Ó, galerão É alto de mais É alto de mais É alto de mais A ave Maria Que coisa linda, Nildo Que coisa linda Maravilhosa Cachoeira de Amélia Rodrigues Ali é onde fica a barraquinha, galera A moça tá falando comigo Rapaz, tu fica aí, rapaz Tu fica aí no teu canto Aqui que lindo, ó, galera Aqui ó Aqui tá, ó Aqui tá, ó Encontra ali Encontra ali pra tu ver E aí Tecolares de pular? Tá arrependido De rapel, não tecolares, não Eu não Quem? Não Bora, galera A terra eu tô com medo, ó Rapaz Rapaz, eu vou? Não, rapaz Eu tô dizendo assim Eu encosto mais pra lá? Não É doido, não Vamos, galera Imagem linda Vai pra limpar Você tira uma potinha Sobe aí Aí, ó Aqui, ó Segurem Me filme Olha, galera Que imagem linda Maravilhosa Vamos lá Emy Pereira, galera Onde é que tá hoje? Mostrando a cachoeira de Amélia Rodrigues Rapaz, bora, bora É muito alto Olha só aí Bora, galera Bora, bora Bora aqui Você tá aluminando pro sol, é? Tô aluminando pro sol Tô mostrando mais baixo Tá, bora Gostou? Amei É muito alto? Claramente que sim, né? Bora Bora voltar Aqui, galera Fica bem Amélia Rodrigues, galera Fica 24km de Feira de Santana Certo? Então deve ficar uns Pela aqui, Kevin, não? Pela aqui, ó Galera Provavelmente deve ficar uns 80km de Salvador No interior da Bahia Essa linda paisagem Olha pro chama de cobra Que aqui é Mas é jararaca, viu? Nessa Nessas coisinhas verdes É jararaca Tem que tomar cuidado Aí, galera Eu pergunto a vocês Mereço um like? Merece um like, Kevin? É claro que sim Merece um like? É claro que sim Um compartilhamento? Sim Se inscrever no canal? Sim Você acha que esse esforço As pessoas vão se inscrever? Pode até ajudar a gente Com piques pra gente viajar Pra outros lugares E mostrar eles? Sim Você acha que vai fazer Aquele depósito de um real Que eu li de onde? Um real? Hein? Um real Vai fazer o real que eu li de onde? Deixa eu comprar bala Desfazes, pelo menos aqui na imagem Eu vou, hein? Aqui, galera Ó, finalizando aqui o vídeo Hoje é sábado Eu tô morrendo Sai de casa de manhã cedo Tomou café? Tomei Eu não tomei direito não Pra mostrar essa linda paisagem pra vocês Cachoeira de Amélia Rodrigues Vamos trocar de roupa aqui pra pegar BR Que não pode viajar assim E é isso aí Quer viajar de novo comigo? Pra outras regiões? Claro Quer conhecer Chapada Diamantina Ou então Jacobina? Eu nem sei onde é isso aí Hein? Eu não sei onde é Então vambora Manda um abraço pras pessoas aí O que que você achou da cachoeira? Linda, maravilhosa Tem pais Linda, maravilhosa Linda, maravilhosa A gente Encomenda pras mães Trazer suas crianças Seus filhos aqui Mas aí tem que ter cuidado também Por que? Cai ali de casa Abaixo já foi E desliza muito? Demais Tomou banho? Quem nunca tomou banho Em cachoeira assim Ou em rio? Já Gostou né? Gostei Então pronto Galera Fica aqui A recomendação de Emi Pereira Mostrei essa linda paisagem pra vocês Traga sua família É público galera Antigamente não tinha como passar aqui Porque só tinha que passar com uma varela Fizeram aqui né galera Uma estrada A pessoa lá A moça lá Me atendeu super bem Me ensinou também Os lugares mais bonitos Pra mim e pra vocês Viu galera? Quero agradecer a vocês Que assistiram esse vídeo até aqui Cachoeira de Amélia Rodrigues Tô aqui com o Kevin Galera Seria muito Muito Como é que se fala? Pô Como é que eu vendo a cachoeira Eu não tomo banho né galera? É por causa do frio galera É um frio demais Eu tô sentindo um frio Olha se esquenta aqui Eu já me esquentei Pronto Então Pra eu vir em uma cachoeira E não tomar banho Seria também muito Conveniente né? Não é conveniente Não sei o que significa essa palavra Tá bom Ó vou tomar banho galera Eita moleque Misericórdia Tá pior do que um velho Vou tomar banho E eu vou tomar banho De quinze dias Nossa de marinho Frio demais meu mano Entra de vez Vai rapaz Entra de vez Tá também Não rapaz Entra Não Só vai entrar Entra de vez Um Dois Três E vai Rapaz Corre pra não bater cabelo aqui E você pra casa de pé Agora eu quero ficar aqui agora Ai que beleza É uma jacuzzi É uma jacuzzi Não Agora eu quero ficar aqui agora Vou pra casa Pode ir pra casa de pé Pode tomar na mão E agora eu não vou pra casa não Diga a mulher que eu não se perdi lá na cachoeira Que eu já fiquei por casa tomando banho aqui Vamos pra água de coco lá embaixo? Eu não Eu o que? Eu não Ai ai Bora que já tá tarde Eita Aqui tudo um aroma aqui agora Deixa eu entrar aí Não Eu não entrei lá Não é direito não A água só caiu na minha cabeça Então vai Vai Fude Segurei rapidinho o tapo Vai logo ligeiro Vai lá ligeiro Sinta o aroma Ei Kevin O que é agora? Dá muito frio Dá muito frio Eita que o coração tá gelado Tá muito frio Vai logo rapaz Vai logo Mergulha aí Não bata a cabeça do meu não Olha Mergulhar? Vai mergulha logo Vai logo rapaz Porque nós já temos que ir Lá pra tarde Aqui galera Quero agradecer a vocês viu Um abraço galera E até o próximo vídeo Ei rapaz Chegou o coração E aí Não bata a cabeça do meu não